Minha cidade, vou te fazer sorrir Meus amigos e minhas amigas de Gameleira Aqui quem fala é Ieda, prefeita eleita por essa cidade Estou aqui para agradecer a confiança e reforçar, junto a cada cidadão, o meu compromisso com o futuro da nossa gente Gameleira precisa acompanhar Pernambuco no cenário do desenvolvimento e do crescimento E esse é o objetivo do meu trabalho Como prefeita eleita, sou responsável em dignificar o seu voto E estarei pronta para isso diariamente, durante a minha gestão Para que a verdadeira mudança chegue em Gameleira Para que cada cidadão que confiou seu voto em mim, possa dizer que tenho orgulho de fazer parte dessa terra Obrigada meu povo Fizemos uma campanha limpa, bonita, popular, participativa E se hoje estou comemorando a vitória, posso dizer com orgulho que estou comemorando a vitória do povo A vitória de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, que quer e acredita no futuro melhor para a nossa cidade Vamos juntos fazer uma nova Gameleira, porque a parte mais difícil já fizemos Vencemos o passado, deixamos o atraso para trás e elegemos o futuro que vai trazer a verdadeira mudança Vamos em frente com a ajuda de Deus Obrigada a todos por tudo Aproveito a oportunidade para convidar a toda a população para a nossa comemoração oficial Que irá se realizar sábado a partir das 21 horas na Praça Gamenó Magalhães Com trio elétrico e bandas E no domingo com o churrasco da vitória Muito obrigada Eu me enganei em ter pensado que sabia demais Ah, perdi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui pra te pedir perdão Volta por favor, você quem tem razão